Atualizações sobre o estado de saúde de Rodrigo Mussi, ex-participante do Big Brother Brasil. Ele passou por múltiplas cirurgias, incluindo cirurgias no crânio e na perna, onde teve fratura exposta. Rodrigo segue internado em estado grave. Rodrigo saiu de uma partida de futebol e pediu um carro de aplicativo. Segundo o próprio motorista, ele teria cochilado e coledido na traseira de um caminhão. Veja agora o depoimento do motorista. A corrida apareceu para mim no aplicativo. Peguei o passageiro ali no presente de Altino e vim trazer para a consolação. Aqui no meio da marginal, só vi o airbag na minha cara. Provavelmente deve ter dado uma cochilada, o sono, alguma coisa. E infelizmente teve esse acidente. Na hora da batida eu estava de cinto, eu sempre uso cinto. Solicitei para ele colocar o cinto também, porém não tenho que ficar assim toda hora olhando para trás para ver se o cara está de cinto ou não. É a cabeça do cara. E ele saiu de bombeiro, né? Na maca tudo estava falando meio enrolado, mas por conta do álcool também não estava com um diálogo muito bom. Provavelmente você já utilizou esse serviço de carro de aplicativo e sabe que a maioria dos motoristas não solicitam que você coloque o cinto de segurança quando vai atrás. Mas eu também acho que é uma prorrogativa do passageiro. Lembrando que no Brasil é obrigatório o uso de cinto de segurança também no banco traseiro. Em relação a essa fala dele não estar falando direito porque estaria alcoolizado, eu achei bem desnecessária. Talvez ele não estivesse falando direito porque ele teria acabado de sofrer um acidente, estava com traumatismo craniano e fratura exposta na perna. Eu achei bem desnecessário esse último comentário. E por enquanto essas são as notícias, qualquer novidade a gente volta aqui. Então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo.